Então, o frio prossegue, a chuva vem, como é que deve ficar aí? Tem previsão de geada para amanhã, inclusive? Exatamente. Hoje, nesta quarta-feira, a previsão é que o tempo fique firme e, ao mesmo tempo, muito frio aqui no Alto Uruguai Gaúcho. Com a aproximação do inverno, consequentemente, e devido à atuação de uma massa de ar frio e seco de origem polar que está atuando aqui sobre o nosso estado, hoje a temperatura já começa a ficar um pouco mais baixas. De acordo com o clima-tempo, para amanhã, nós temos, sim, uma previsão de geada em algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul e a gente consegue acompanhar aqui nas nossas temperaturas... 3 graus amanhã. Que em Erechim, amanhã, a temperatura realmente fica 3 graus, bem baixa, 3 graus a mínima, 23 a máxima. Aqui, esse site, ele já registra essa geada para amanhã, pelo menos aqui em Erechim, só que não é aquela geada forte que a gente olha que é tão intensa, ela é uma geada mais leve. E se a gente for olhar os nossos detalhes, a gente consegue ver, de quarta-feira, a gente consegue ver em relação às temperaturas de hoje. Por exemplo, hoje, então, pela manhã, 10 graus. À tarde, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas, o que traz aí uma sensação de conforto para a população, né? À tarde, 21 graus. E à noite, a temperatura cai um pouco, né? 16 graus e a gente já começa a sentir pela madrugada... Chuva mesmo, só para a próxima semana, então. Isso, chuva ontem choveu um pouco. Hoje ainda, Netan, pode acontecer, sim, uma chuva isolada, muito fraca, em algumas cidades, principalmente da Serra Catarinense, porque essa frente fria que atuou aqui no norte do estado ontem, ela agora se desloca em direção aos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, ela, em algumas cidades aqui do norte, bem do extremo norte do Rio Grande do Sul, pode, sim, ocorrer uma chuva muito fraca e isolada. Ontem, inclusive, marcava no site da Climatempo, aqui para Erechim, 10 milímetros. Então, pode ser que em algum bairro, aquela chuva isolada, que a gente diz, que chove num bairro e no outro bairro não chove. Muita gente não gosta, assim como eu, não gosto de frio e chuva, né? Ou eu até prefiro frio, mas tempo seco, pelo menos, aqui em Erechim. Obrigado, Tayane. Até amanhã. Muito obrigada, Netan. Você de casa também. Muito obrigada e até amanhã.